Você eleitor que porventura estiver com alguma pendência junto à justiça eleitoral deve estar atento para os prazos para essa regulamentação. De acordo com informações do chefe do cartório eleitoral em Juína, o prazo para regularização se encerra no início do mês de maio. Valdomir Ormondi explicou os detalhes sobre alguns pontos importantes que você eleitor deve ficar atento. A gente está alertando toda a população, focando agora nas eleições municipais desse ano, que nós temos o prazo até dia 8 de maio próximo, para aqueles eleitores que queiram votar nas próximas eleições, compareçam no cartório eleitoral para fazer seu título eleitoral. Então, aqueles eleitores que têm pendência, principalmente os jovens, pessoas que estão querendo, que têm interesse de participar das eleições, que querem fazer sua inscrição eleitoral, compareçam no cartório eleitoral para fazer seu alistamento. A gente está alertando, porque geralmente nas últimas semanas, nos últimos dias ali, o contingente de atendimento é grande, pode ocorrer filas, enfim. Como você vê que o movimento está meio tranquilo, então as pessoas que queiram alguma pendência, que querem tirar seu título, os jovens, então acima de 16 anos já tem a oportunidade de votar, mesmo ser facultativo até 18 anos. Então, assim, pode vir aqui no cartório eleitoral, fazer sua biometria. A gente também está convocando as pessoas que têm antítulos eleitorais, mas não têm biometria no seu cadastro, por mais que não é obrigatória a biometria para votar nas próximas eleições, mas a gente está fazendo esse chamado, que as pessoas que vêm aqui no cartório eleitoral, fazer sua biometria. Porque alguns sites, alguns sites de governo, enfim, então eles pedem, até para dar mais confiabilidade nos seus dados, eles cadastrais, eles pedem aquela cédula ouro, né, que o título eleitoral é uma forma de você atingir aquele selo ouro do atendimento ponto gov lá. Então, assim, as pessoas que queiram fazer a biometria, é só para vir aqui no cartório eleitoral, que é facilmente atendida, dura cerca de 5 minutinhos. Então, assim, está convocando as pessoas a comparecerem aqui no cartório. Novamente, eu repito que não é obrigatório para votar a biometria, mas aqui em Juílio, cerca de 60% da população já tem biometria. Então, é bom ter isso no seu cadastro. Então, assim, entre 16 e 18 anos, não é exigido a licitamento militar, tá? Então, a pessoa só tem que comparecer com um documento com foto, um RG, e um comprovante de residência, tá? Pode ser no seu nome, no nome dos seus pais, no nome dos seus avós, tá? Então, assim, eles podem vir aqui no cartório eleitoral e fazer a biometria. E para as pessoas jovens, masculinas, né, acima de 18 anos, aí sim, é exigido a licitamento militar. Ele comparece lá no Junto Militar na Prefeitura, faz o seu licitamento, eles geram o certificado. Eu acho que no mesmo dia eles fazem essa expedição. Aí, comparece no cartório, com documento com foto e o programa de residência também, tá? Trazendo o seu certificado de alistamento militar. A gente recomenda, tá? Então, assim, quanto antes, vir no cartório eleitoral, fazer esse alistamento, para no dia das eleições estar apto a votar, tá? A votação é uma das formas de fazer participar politicamente no seu território. Então, assim, as pessoas que têm interesse, que têm a coordenação a participar, para votar realmente nas eleições, então, o TSE dá o prazo até dia 8 de maio, para comparecer aqui no cartório eleitoral, para regularizar, se tiver alguma pendência, e também para fazer o seu título eleitoral. E também, para fazer sua transferência de domicílio eleitoral. Então, aquela pessoa que queira mudar, mudar seu local de votação, sua cidade, onde você vota, tem que vir no cartório eleitoral até esse prazo. A gente recomenda também, as pessoas que mudou, mesmo na mesma cidade, mas votou no seu local. Então, assim, do bairro, se está na área rural, se não está. Então, se vem aqui no cartório eleitoral, também faz essa alteração, para facilitar o seu deslocamento até o local de votação no dia das eleições. Uma outra opção que você também pode ter com facilidades, é acessar alguns procedimentos através da internet, e ainda baixar o aplicativo e-título. Com relação à pandemia, de alguma forma, ele facilitou alguns acessos pela internet. Uma outra, uma forma que até às vezes falta conhecimento, as pessoas às vezes querem, querem ter o título eleitoral em mãos, impresso, né? Não há necessidade, e não tem nenhuma pendência, enfim, não há necessidade de vir aqui no cartório para imprimir esse título eleitoral. Tem a própria internet, no site do TSE, tem a opção lá, atendimento ao eleitor, impressão de título eleitoral. Coloca seus dados, CPF, seus dados pessoais, que ele vai gerar o título eleitoral, que é o mesmo que é impresso aqui no cartório eleitoral. Uma outra alternativa é a pessoa baixar o aplicativo e-título, que ele é muito importante mesmo, porque ali você tem uma identificação do seu nome, ali gera também, se verificar se tem alguma pendência de multas, pode gerar também certidão de quitação eleitoral, certidão de participação como mesário voluntário, então você tem várias opções ali para facilitar seu atendimento com relação à justiça eleitoral. Esse atendimento aqui do cartório eleitoral é das sete e meia da manhã até uma meia da tarde. Você vê que o atendimento é, por enquanto, também tranquilo, então as pessoas que têm interesse de participar nas eleições eleitorais para votar, é só comparecer aqui na Avenida dos Jambos, bem aqui no centro, no cartório eleitoral. E também as pessoas que queiram também, a gente está alertando também, tem população de Castanheira, também nós temos postos eleitorais lá, também faz biometria, então as pessoas também podem comparecer no posto eleitoral de Castanheira ou se não no cartório eleitoral aqui de Juína, dependendo do seu local de votação.